Movimento, improviso, escolha. Se a vida quer jogar com a gente, vamos cooperar com ela. Em cada lance, surpreender. Encantar com simplicidade e conquistar com atitude. Driblando em diferentes campos. Com confiança, investir na ousadia e dar crédito à superação. Onde o centro de cada jogada é você. Somos a Cressol. Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de 25 anos no setor de transporte de cargas. Hoje é referência de qualidade e excelência. São 13 filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná. E também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. Quarenta e três, três, quatro, dois, três, oitenta e sete, quarenta e sete. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Seis horas, cinquenta e sete minutos, bom dia. Bom dia, cidade. Atenção para as ofertas. Farmácia Saúde. Linha Campese. Todo conforto para seus pés. Últimas unidades a preço de custo. Aproveite. Carga de gilete Mach 3 com duas unidades de dezenove e noventa e quatro por dezessete e noventa e cinco. Cicatriquil, gel, cicatrizes e estrias. Trinta gramas por vinte e nove e quarenta. Farmácia Saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas para você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tópicos das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no Caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Começa agora Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. Seis horas, cinquenta e nove minutos, faltando um para sete. Bom dia, no ar o Bom Dia Cidade. Edição dessa quarta-feira, vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Dia Nacional do Rotary. Manhã de céu nublado em Apucarana, termômetros na casa dos dezenove graus. Muito prazer, muito bom dia. Bom dia, eu sou Cadu Freitas, ao lado de Alessandra Gonçalves. Estamos chegando pra te trazer as primeiras informações dessa manhã de quarta-feira. Bom dia, Alessandra Gonçalves. Bom dia, Cadu Freitas. Bom dia, ouvinte noventa e oito. Tudo de bom pra vocês. Que vocês tenham uma quarta-feira bem abençoada, bem produtiva. Ótima manhã, né? Seis horas, cinquenta e nove minutos. Vamos aos destaques do programa de hoje. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. Faltando um pra sete. Bom dia, defesa de apucaranense preso na Tailândia. Busca apoio na Embaixada Brasileira. Já já vamos ouvir aqui o advogado Petrônico Cardoso, que é aí quem tá na defesa do apucaranense preso lá na Tailândia. Projeto de lei garante piso de três mil e oitocentos reais para o magistério aqui em Apucarana. Prefeito Júnior Afemac já já fala com a gente sobre isso também. Parceria garante encaminhamento de militares para o mercado de trabalho. Já já o Neno Leirós, que é o chefe da Agência do Trabalhador de Apucarana, também vai falar com a gente sobre esse assunto. Sete horas pontualmente. Alessandra e os seus destaques. Vamos lá, Cadu Freitas. Ontem, quarta-feira, era dia de jogar na Mega Sena. Jogaram? Porque ela acumulou, mas tem a Quina, né? Sempre tem ganhador do Paraná. Daqui a pouquinho eu vou falar quais são as cidades. Será que saiu pra alguém aqui de Apucarana? Até porque o prêmio da Quina também é um valor bem sensacional. A gente vai falar, vamos pra Mariluz, porque olha só o que aconteceu. Mais de 200 escorpiões são encontrados em uma casa após morador ser picado. Também vamos falar pra você da Caixa, mais um pagamento do Auxílio Brasil, quem é que recebe no dia de hoje. Também daqui a pouquinho, aqui no nosso jornal, a gente tem a participação do Anderson Luiz, diretamente de Curitiba, que vai trazer pra gente, vai falar sobre o Estado que fecha as contas de 2021 com saldo positivo de mais de 7 bilhões de reais. Paraná também ultrapassa a marca de mil casos de dengue desde agosto e 4 aeroportos paranaenses são privatizados e a empresa assume agora no próximo mês, no mês de março, tá? Essas e outras informações a gente vai atualizando você aqui no Jornal Bom Dia Cidade. Sete horas, um minuto, também teremos a participação de Welton Jones, trazendo as broncas lá do Vale do Ivaí, vamos trazer as broncas aqui por Apcarana, por Arapongas. Também vamos tá falando de esportes, tivemos ontem jogos da Copa do Brasil, UEFA Champions League, Libertadores da América, tem muita coisa pra gente passar pra você. Eu já tô recebendo informação aqui, ó, atenção motoristas. Semáforo da Avenida Minas Gerais com a Grande Alexandre, tá aí no alerta. Pessoal do Ideplan, pessoal do trânsito, semáforo então da Minas Gerais com o Grande Alexandre, tá no alerta. Na Gibi Dyer com o Rio Branco, também tá no alerta. Então, pessoal do trânsito, são dois pontos aí em que o trânsito nesse momento é complicado. Pessoal indo pro trabalho, muita gente voltando também do trabalho. Então, rua na Gibi Dyer com o Rio Branco, semáforo intermitente e também na Minas Gerais com a Grande Alexandre, também semáforo intermitente. São sete horas, dois minutos, sete e dois, bom dia. Bom dia, cidade. Notícia Nacional. Sete horas, dois minutos, número de mortes lá em Petrópolis chega a cento e noventa e três. As buscas por mais vítimas continuam ainda hoje. Quem traz a informação pra gente da Rádio Nacional do Rio de Janeiro é a Fabiana Sampaio. Uma semana após o maior desastre provocado por chuvas em Petrópolis, a cidade ainda está em alerta para novos temporais. Sirenes de todos os distritos foram acionadas nesta terça-feira pela Defesa Civil para alertar a ocorrência de chuva moderada forte no município. O aviso também foi emitido por SMS e por aplicativos. Durante a tarde desta terça-feira, em uma hora choveu 41 milímetros. Uma rua chegou a ser interditada por causa da inundação. Petrópolis tem mais de 800 pessoas desabrigadas que estão em pontos de apoio montados em escolas da rede municipal. Os trabalhos da Defesa Civil do município contam com a ajuda dos governos estadual e federal para o atendimento de mais de 1.700 ocorrências registradas desde o forte temporal da terça-feira passada, a maior parte delas de deslizamentos. 24 pessoas foram resgatadas com vida, 193 mortes foram confirmadas. A Polícia Civil segue com o trabalho de reconhecimento dos corpos. 168 foram identificados, 152 encaminhados para funerárias e os demais aguardam os familiares para a liberação. As buscas por mais vítimas da tragédia continuam. Para reforçar os trabalhos, mais de 150 militares de 15 estados e do Distrito Federal estão se somando ao contingente de mais de 500 da Corporação Fluminense. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Santay. 7 horas 4 minutos. Esse número infelizmente aumentou, né Alessandra? Esse número de mortos lá em Petrópolis, né? Isso, agora são 197 mortos, aumentou aí os números e ainda tem bastante gente desaparecida, né Cadu Freitas? Então, eu ainda creio, a gente não gostaria de ter uma informação dessa, mas eu ainda creio que esses números ainda vão aumentar mais na cidade de Petrópolis. Infelizmente, 7 horas 4 minutos. Bom dia cidade! E a previsão do tempo. 7 horas 5 minutos, a Alessandra estava me contando que na região que ela mora, choveu, caiu o mundo ontem. Rapaz, é verdade. Eu estava aqui no centro, por volta do meio dia, não vi chuva. Vi uma leve garoa. Bom, o centro que eu digo é ali próximo ao Centro Night Shopping, região do Lagoão. Lá no João Paulo também é uma leve garoa. À tarde aqui na rádio, Alessandra, eu estava aqui por volta das 4, 4 e pouco, veio uma leve garoa. Não choveu. Quer dizer que lá na tua região caiu o mundo em águia então? É, eu acho que os ouvintes podem dizer aí pra gente também, quem já está curtindo, né, e participando do nosso jornal Bom Dia Cidade, pode aproveitar o WhatsApp e dizer se na sua região ontem choveu, por volta do meio dia e meio. Ali na região do Afonso Camargo, nossa gente, caiu muita chuva, foi muito vento mesmo e foi uma chuva torrencial, viu? Não sei quantos milímetros choveu ali na nossa região, mas foi uma chuva torrencial e com muita ventania, muito vento mesmo. E olha pra você ter uma ideia, em Maringá também, uma parte lá do emborrachamento da pista de caminhada do Parque do Ingá, foi levada pela chuva na tarde de ontem. Graças a Deus ninguém ficou ferido, né? E aí no dia de ontem foi registrado em Maringá 29 milímetros em poucos minutos, o que representa cerca de 17% do total previsto em todo mês de fevereiro, conforme dados da Estação Climatológica da Universidade Estadual de Maringá. E olha, vou falar uma coisa pra vocês, eu arrisco que aqui, pelo menos ali na nossa região, essa chuva foi mais ou menos uns 30 minutos, sabe? Tipo, do meio dia e meio até uma hora da tarde, muito vento, muita chuva e também deve ter chegado aí entre uns 15 e 20 milímetros que choveu ali na nossa região, viu? Então, conta pra gente, você ouvinte 98, choveu aí na sua casa também? Choveu ou não choveu? Conta pra gente aí. Estão dizendo aqui que choveu, foi no horário que a Alessandra falou, ela acertou até a hora da chuva. A Deise tá falando aqui que você acertou a hora da chuva. Ah, tem dia que a gente acerta, né? Tem dia que os meteorologistas aqui estão com o dedinho mais afiado, né? Pra fazer a previsão. Que bom, então. Vamos pra previsão de hoje, desta quarta-feira? Deixa eu trazer aqui pra vocês, vocês já viram que o nosso tempo tá nublado, né? E vamos ver como é que fica. Então, nesta quarta, as condições do tempo seguem favoráveis. Há pancadas de chuvas a qualquer hora do dia, nas diversas regiões paranaenses. Porém, a partir da tarde, as áreas de chuva se intensificam com chances de temporais localizados. Olha aí, hein? A gente tem uma máxima pra hoje de 29 graus. A nossa mínima fica na casa dos 21 graus. Nesse momento, a gente tem 22 graus aqui na Cidade Alta. A nossa precipitação acumulada de chuva para o dia de hoje é pouca. Se a gente for ver aqui, é apenas 5 milímetros, segundo o CIMEPAR. Eu já trago aí o que o Climatempo diz pra gente, juntamente com o Somar Meteorologia. E então, a gente tem essa possibilidade de chuva. Aliás, Cadufreitas, a gente vai ter um sábado de carnaval com chuva também. Porque a gente tem previsão de chuva pra hoje, quarta, quinta, sexta e sábado. É você sair de folga, chove. É, eu pegar folga e chove. Ah, ô, São Pedro! Ô, São Pedro! Colabora, São Pedro! Que sacanagem, São Pedro! Então, a gente tem chuva, até sabadão é dia de chuva. Não tem aquele volume muito grande, né? Mas como a gente tá nessa época de verão, a gente sabe. Muitas vezes tá aqui. É a estimativa ali pra 10 milímetros e chove 20, né? Que nem aconteceu ontem aqui na nossa cidade e também aconteceu na cidade de Maringá. Tá bom? Então, assim, gente, temos possibilidade de chuva para o dia de hoje. Como Cadu sempre costuma dizer, saia de casa prevenido, né? É melhor prevenir do que remediar, porque chuva a gente tem, por mais que seja apenas 5 milímetros para o dia de hoje, mas a gente tem, sim, essa chuva, tá? Ó, a Rosa disse que lá no Barreiro choveu 11 milímetros. O Natan tá dizendo que na região do Ponta Grossa, a chuva muito forte, com vento. É, então é a chuva que passou por aqui, cara. Eu não vi essa chuva. Eu não sei que mundo eu tava ontem. Eu acho que eu tava em outro planeta, né? Tava em Nárnio. É, eu não sei onde eu tava, porque eu não vi essa chuva. E olha que a Alessandra sempre fala que, pô, mas você chama a chuva, onde você vai chove, né? Que eu sempre chegava falando, pô, choveu, caiu o mundo. E ela, não, onde você viu a chuva? Dessa vez foi o contrário. Eu não sei o que aconteceu, então. E eu sempre costumo brincar, né? Que eu olho e falo assim, ah, gente, na hora de levar as crianças para a escola, na hora das crianças tá saindo, tá saindo e tá chegando, né? Porque quem estudou de manhã ia tá chegando naquele momento. E aí quem vai estudar na parte da tarde ia tá saindo, né? Nem na hora das criancinhas. Mas deu tudo certo, depois parou de chover, eu mesma tive que levar meu filho pra escola, daí tava só o enchuviscos e tudo certo, tá? Muito bem. Ó, segundo o clima-tempo, a gente tem uma possibilidade de 10 milímetros para o dia de hoje, tá bom? Tá certo. Então vamos ficar entre 5 e 10 milímetros. O pessoal tá pedindo pra avisar mais uma vez o semáforo da Minas Gerais com a Grande Alexandre, tá no alerta e também o semáforo da Rio Branco com a Najib Dyer continua na alerta. Pessoal do trânsito, vamos dar uma olhada lá. Beleza, viu? Pode ser feito pra semáforo voltar a funcionar aí normalmente. Eu tô recebendo tanto aqui no Ates da Rádio quanto no meu particular aqui, o pessoal tá mandando. Então vá participando pra gente. De ajudar mesmo a gente, viu? Então estamos aqui recebendo nos dois. Daqui a pouco a Alessandra vai recebendo dela também. É, aqui choveu bastante também no Jardim Paraíso. Quem mandou foi a Rosa. Obrigada, Alessandra. É o Jardim Paraíso ali, né? É, também é mais ao norte ali, né? O Jardim Paraíso é na região ali do Mar e Sol. É, também, região do Jardim Ponta Grossa, é. Mega Parque também caiu bastante água também. A nossa ouvinte tá dizendo aqui é a Maria Luísa. Então tá aí. Então choveu mais aí pro lado norte da cidade, né? A parte do centro e o lado norte da cidade. Avisa aí que o semáforo do Mufato também tá doidinho. Doidinho é um termo novo pra semáforo. Gostei dessa. A Josiane tá pedindo pra avisar aqui. Boa, Josiane. Muito bem. Semáforo doidinho. Gostei dessa. Então, pessoal do trânsito, os semáforos estão doidinhos nessa manhã de quarta-feira aqui a Pucarana. O semáforo do Mufato, o semáforo da Minas Gerais com a Grande Alexandre, o semáforo lá da Nagibidari com a Rio Branco. Os semáforos estão doidinhos. Tá certo? Isso aí, gente. Vamos dar uma olhada aí, pessoal do trânsito. Sete horas, onze minutos. Já já a gente vai trazer aqui o advogado Petrônio Cadoso falando sobre o caso daquele apucaranense que foi preso lá na Tailândia. Infelizmente, né? Acabou sendo... Caiu numa cilada, né? Dinheiro fácil. A gente acha que foi isso que ele foi iludido, né? Um dinheiro fácil. E acabou aí caindo numa cilada. Já já o Petrônio vai falar com a gente. O presidente Petrônio que tá aí na defesa desse apucaranense que amanhã, olha como é a vida. Amanhã ele completa vinte e quatro anos de idade. Um rapaz que nunca teve passagem policial. Rapaz de uma família muito gente boa. E acabou caindo nessa cilada. Tá preso lá na Tailândia. E o Petrônio vai falar com a gente. Alô, alô, professores. Notícia boa pros professores da rede municipal de ensino. Vocês podem ter um reajuste no salário aí, olha que legal. Já já o prefeito vai falar com a gente. Também sobre a questão de militares que deixam o exército, buscam trabalho. Já já o Neno Leirós também vai falar com a gente de uma parceria aí do município com o 30 BIMEC. Tá certo? Você é nosso convidado a participar e interagir com a gente. Nove, nove um zero oito, trinta e três quinze. Também lá no nosso Facebook. O pessoal tá interagindo também. Fique à vontade, deixe o seu recado, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilha a nossa transmissão. Ó, tão dizendo que lá na Vila Nova não choveu. Que estranho, né, gente? Pois é. É aquela famosa nuvem que vai passando por um lado, aí chove na esquina de baixo, mas não chove onde você mora. É assim que funciona. Sempre. Sete horas, doze minutos. Bom dia, cidade. Minuto Paraná. Notícias tão dinâmicas quanto o avanço do nosso estado. Mais duas escolas estaduais tiveram as obras concluídas e entregues no Paraná. Uma em Campina Grande do Sul e outra em Cornélio Procópio. O governo do Paraná repassou 15 milhões de reais para o tratamento de câncer. O recurso será utilizado no costeiro de procedimentos oncológicos em 14 hospitais de todo o estado. Mais de 40% das crianças estão vacinadas contra a Covid-19 no Paraná. A força-tarefa do governo do Paraná tem garantido a distribuição de doses de forma rápida. Fique atento ao calendário de vacinação e vacine-se. Paraná, governo do estado. Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de 25 anos no setor de transporte de cargas. Hoje é referência de qualidade e excelência. São 13 filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná e também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. 43-3423-8747. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Ferragens e Cia, construindo sonhos e a hora certa. Sete horas, quatorze minutos, bom dia. Construir e reformar tudo em um só lugar. Ferragens e Cia. A Ferragens e Cia oferece o material bruto pra sua construção. Caixarias, cal, areia, cimento e pedra. São 13 anos atendendo a Pucarana e toda a região. Tudo que você precisa pra sua obra com a qualidade e o bom atendimento de toda a equipe Ferragens e Cia. Com duas lojas, uma na Avenida Aviação 772, outra na Governador Roberto da Silveira 3025, na saída pra Maringá. Ferragens e Cia. Ferragens e Cia. Atenção pras ofertas. Farmácia Saúde. Repelente show inseto spray 200 ml por 11,95. Toalinhas umedecidas personalidades com 100 unidades por 12,49. Farmácia Saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois é só informar o seu CPF do Caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Nove, oito, três, noventa e oito. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas, dezesseis minutos. Sete e dezesseis. Bom dia. A família do apucaranense presa na Tailândia está sendo representada pelos advogados. Doutor Petrônio Cadoso, doutor Matheus Felipe Fonseca. E aí, eles estão entrando em contato com a embaixada brasileira lá em Bangkok, na Tailândia. Para buscar mais informações sobre o Jordi, de vinte e quatro anos, que acabou sendo detido na semana passada com seis quilos e meio de cocaína. Quando ele estava tentando entrar lá no país asiático. Conversei com o Petrônio. Abraço, Petrônio. Grande amigo meu. Flamenguista. Está só no cheirinho, né, Petrônio? Abraço para você. Ótimo dia. E aí, o Petrônio vai contar para a gente qual o trabalho que a defesa está fazendo, como a defesa do Jordi vai trabalhar aí nesse caso, para tentar trazer o Jordi de volta para o Brasil. Lembrando que as penas na Tailândia, para quem entra com drogas, as penas lá são rígidas. E o Petrônio vai falar com a gente. Bom dia, Petrônio. Bom dia, Cadu. Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos os ouvintes aí do nosso programa Bom Dia Cidade. Eu quero, inicialmente, dizer a vocês que nós nos compadecemos muito do sofrimento aí dos pais do Jordi, que infelizmente acabou sendo preso lá na Tailândia, né? E qual é o advogado que não se emociona, né? Vendo uma mãe desesperada, chorando, querendo resgatar o filho, né? Então, infelizmente, o Jordi acabou sendo envolvido nesta trama aí, né? Atuando como uma verdadeira mula, levando drogas lá para a Tailândia. Então, nós somos procurados pela família, que está absolutamente entristecida, né? Que está apavorada, tendo em vista que na Tailândia nós temos penas bastante severas, né? Que podem enxergar a pena de morte e prisão perpétua, né? Então, o nosso escritório se compadeceu de todo esse sofrimento. E é um menino de Apucarana, que sempre trabalhou, que sempre estudou, que não tem nenhuma passagem pela polícia, que não tem nenhum tipo de condenação, nunca sofreu um processo e que, com certeza, foi cooptado, né? Foi iludido pelos verdadeiros traficantes para fazer essa sandice aí, né? E foi atravessar, Cadu, boa parte do mundo para lá na Tailândia acabar sendo preso por tráfico de drogas. Então, nós já fizemos um contato com a Embaixada do Brasil na Tailândia, lá em Bangkok. Estamos conversando com advogados lá de Bangkok. Atualmente, o Jordi está em isolamento, né? Em quarentena até o dia 7 de março por conta da Covid. É uma regra do país lá. E depois ele vai ser encaminhado para um presídio à disposição da Justiça. Os advogados que nós estamos atuando em conjunto lá na Tailândia vão conversar com o Jordi. Nós vamos encaminhar todos os documentos necessários para ir montando a defesa do Jordi, para demonstrar que ele é réu primário, para demonstrar que ele é filho de uma família pobre em Apucarana, de trabalhadores que moram num núcleo habitacional, que não ostenta riqueza, que não é traficante, né? E que foi usado por todo esse sistema do tráfico, né? A chamada mula. Então, Cadu, nós, do nosso escritório, realmente estamos juntos com essa família, né? Estamos juntos com esses pais, não só em oração, não só em sofrimento, mas envenenando todos os esforços possíveis para que o Jordi possa ter uma defesa correta, para que nós possamos demonstrar ao governo e à Justiça da Tailândia que ele é um bom menino, que ele merece uma oportunidade e nós vamos fazer isso, Cadu. Inclusive, estamos num grupo de advogados do escritório, eu, o doutor Matheus, a doutora Thais e a Suzete que nos auxilia nessas questões todas e estamos, inclusive, estudando a possibilidade de irmos até a Tailândia para conversar com o Jordi, uma vez que há essa dificuldade da língua e também levar esses documentos em mãos lá e entregar e pedir clemência em nome do Jordi. A nossa luta é para que ele seja enquadrado num nível mais brando das penas da Tailândia, possa receber uma pena justa na Tailândia e depois vamos lutar pela extradição dele e trazê-lo para o Brasil, onde ele deverá terminar o cumprimento da sua pena. Então, Cadu, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero pedir, mais uma vez, a cada pai, a cada mãe que sofre com o sofrimento dos seus filhos, que ajudem a Odete, que ajudem os pais do Jordi, em oração, rezando, pedindo, clamando para que ele tenha uma boa sorte lá na Tailândia. Está aí o Petroni, então, que é o advogado, né? Juntamente aí com o doutor Matheus, estão nesse caso, atuando nesse caso, para tentar, como disse o Petroni aí, buscar algo mais brando para o Jordi. A gente sabe que as leis lá na Tailândia são bem severas, são leis diferentes do Brasil. Tivemos outros casos já e a gente sabe que é rezar. Tem que rezar para que a coisa possa ser feita diferente no caso do Jordi. Rezar pelos pais, né? Rezar pelos pais, pela família, porque eles estão precisando de força nesse momento. Isso mesmo, porque trabalharam a vida toda, fizeram tudo. A gente não sabe o que aconteceu na cabeça do rapaz, né? Para que tentasse fazer esse tipo de trabalho, talvez que seja o dinheiro fácil, mas os pais não têm nada a ver com isso. Porque a gente vê muitos, como que fala, o pessoal da internet, né? Porque todo mundo é correto, todo mundo é maravilhoso. Então, querem falar do rapaz, está tudo certo. Só não fale dos pais. Tem muita gente falando dos pais sem saber quem são, sem conhecer. Então, assim, a gente que conhece, a gente sabe qual é a índole deles. Então, nesse momento, eles precisam de oração. Mas oração de gente do bem, para que eles consigam seguir a vida deles em frente, que não vai ser fácil, sabendo que o filho está nessa situação, mas que ele mesmo provocou. Isso aí está tudo certo. Mas os pais precisam de oração para seguir a vida deles. Então, para você que é justo aí de coração, né? E tal, reze pelos pais deles. Eu tenho certeza que vai ser, vai fazer uma diferença bastante na vida deles. Os pais e toda a família precisam de oração. E torcer para que o trabalho do Petroni, doutor Matheus, possa aí dar um resultado positivo. Isso aí. A gente sabe, quem já disse, mas a gente sabe, infelizmente, na Tailândia, as leis são rígidas, são duras. Tivemos um caso, o Paranaense ficou 11 anos detido, depois foi condenado à morte. Porque lá a lei funciona. É diferente do Brasil. A gente sabe, infelizmente, lá é um país pequeno, mas a lei funciona. É diferente do Brasil. Então, tomara aí que dê tudo certo e que o Jordi possa voltar, consiga ser extraditado e possa aí, se tiver que cumprir alguma pena, que cumpra aqui no Brasil. Tá certo? A gente vai continuar acompanhando esse caso. Obrigado, Petroni, mais uma vez, por ter falado com a gente. E vamos estar acompanhando esse caso e sempre, claro, torcendo aí para o desfecho positivo. Não só para o Jordi, mas para os outros brasileiros que lá também foram... Foi ele e mais dois, né? Uma moça e um outro rapaz também acabaram indo para a Tailândia, pelo jeito, no mesmo trabalho. Até porque a moça também alega, né, Cadu Freitas? Pelo menos a irmã dela, que ela também não sabia de nada, né? Só conheceu um cara, viu? Vamos viajar comigo para a Tailândia? Foi. Pois é. Pensamento também fraco, podemos dizer assim. Foi. E daí caiu nessa cilada também. Se isso for realmente a verdade, né? É. Mas a gente sabe, a gente tem que tomar... Quando a esmola é demais, tem que desconfiar do santo, gente. Nem todo santo faz milagre. Então tem que desconfiar, né? Mas agora vamos esperar o trabalho dos advogados. Eles sabem, a gente sabe que eles vão cumprir essa pena. Agora o que eles estão tentando lutar agora é para que não chegue realmente na mais drástica, né? Que seja mais branda nas leis da Tailândia. Pois é. Então vamos esperar, vamos aguardar e vamos rezar pela família desse pessoal que está precisando nesse momento. Muito bem. Sete horas e vinte e cinco minutos. Só para passar aqui, pessoal do trânsito, os semáforos hoje estão doidos. Estão doidinhos agora. Doidinhos. Bom dia, sinaleiro da esquina da escola de inglês, o Wizard está doidão. Ah, esse já está doidão. Ele já está doidão. Os outros estão doidinhos. A Rosilane mandou aqui. Semáforo do Providência continua desligado. Aí o Anderson mandou, dá dó da família. Aí a Rosa também falou que infelizmente dá dó da família. Sim, gente. E é como a gente disse aqui, né? Ele não tem passagem, nunca teve passagem e acabou caindo, né? Acabou caindo. Aí, como a Alessandra disse, a família não tem culpa. O rapaz acabou fazendo porque quis. Já é maior de idade, amanhã completa 24 anos. E aí, tem gente que é contra a implantação de colégio cívico militar. Ah, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu recebi agora aqui uma reclamação de uma mãe que está brava com o modelo de colégio cívico militar que está sendo implantado. Porque está tendo regras no colégio. Então, gente, vamos parar, vamos analisar os jovens de hoje, os adolescentes de hoje estão deitando e rolando em cima de muitos pais. E ter regra no colégio é uma coisa fundamental para você não ter que passar uma noite na cadeia, na delegacia, tendo que buscar seu filho ou sua filha. Então, você que é contra esse tipo de implantação, esse tipo de trabalho, colégio cívico militar, é uma coisa muito boa que está acontecendo, sim. Você que é contrário, pare e pensa. Pare e pensa. Porque amanhã ou depois, ou no fim de semana qualquer, você pode ser intimado aí na delegacia e buscar seu filho ou sua filha. Se seu filho ou sua filha não gostam de regras, presta bem atenção. Mas eu acho assim, Cadô Freitas, todo mundo tem o seu livre arbítrio. Se a mãe não está gostando dessa, procure um outro colégio que não seja cívico militar, né? E se ela acha que as vestimentas é ruim para a criança, se o ensino não é legal, tem muitas regras e tudo mais, então tem outros colégios que não são cívicos, cívico, militar, mas também tem as suas regras, porque todo colégio tem regras. Não sei de onde o colégio não tem a regra. Aí o adolescente dele rola. Todo colégio tem uniforme, então não sei porque as vestimentas estão aí nesse problema no dia de hoje, mas todo mundo tem o seu livre arbítrio. Você pode procurar uma outra escola. Pois é. E você que é contrário ao colégio cívico militar, vá conhecer como funciona um colégio cívico militar. Vá conhecer, em vez de ficar criticando, em rede social criticando, vá conhecer. Tenho certeza que você vai aprovar também. Sete e vinte e sete. Bom dia, cidade. Notícias estaduais. Anderson Luiz, o inabalável, o feliz. Bom dia. Olá, Cadu. Bom dia, bom dia. Grande abraço pra você e pra Alessandra Gonçalves, os ouvintes da noventa e oito FM. Como amanheceu nossa capital hoje, meu querido? Rapaz, o tempo tá fechado por aqui, amanheceu nublado, hoje nós temos nesse momento dezenove graus de temperatura, a tendência é que é do que seja um dia assim, nublado, né, até o início da tarde, aí deveríamos ter chuva na capital paranaense até o final da tarde e a noite volta a ficar nublado aqui na capital paranaense, vinte e oito graus é a máxima prevista pra hoje. Muito bem, então vai fazer calor de novo em Curitiba. Eu ia fazer uma brincadeira com você, mas deixa pra lá. É que nós ontem conversamos fora do ar, né, e fizemos uma brincadeira sobre uma dupla que canta, tá calor, tá calor. E o Anderson disse que é fã dessa dupla, Pedro, Paulo e Alex, né, Anderson? Opa, gosto bastante, rapaz. Acompanho, né, desde o ano de dois mil e onze, quando, é, muitas das vezes que passo férias na cidade de Campo Moran, né, aí no interior do Paraná e aí conheci lá, né, o pessoal de Guarapuava, o Pedro, Paulo e Alex, e realmente foi um boom, né, depois de sucesso, dois mil e dois, dois mil e treze, e o Acompanhozinho. Pé, ah, é. Bom que ele foi baixando, falando, é, Acompanhozinho, né, e aí. Ô, Anderson, mas notícia boa pro nosso estado é que o estado fechou as contas de dois mil e e vinte e um com saldo positivo, rapaz. Pois é, né, Cadu, ali, amigos, o Paraná fechou, então, dois mil e vinte e um com um superávit de sete bilhões e duzentos milhões de reais. Segundo a Fazenda Estadual, o resultado positivo foi favorecido pelo aumento da arrecadação, principalmente de combustíveis, impulsionada pela inflação de mais de dez por cento. No entanto, o secretário da pasta, René Garcia Júnior, se mostrou pessimista em relação à economia, disse que o resultado é uma ilusão gerada pela inflação e que o país deve entrar em uma recessão neste ano de dois mil e vinte e dois. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná registrou em uma semana mais cento e cinquenta e nove casos de dengue. Desde o início deste ciclo epidemiológico, em agosto de dois mil e vinte e um, foram mil cento e dez diagnósticos da doença sem óbitos. Há ainda três mil e duzentos e noventa e um casos em investigação. Até o momento, cento e cinquenta e três municípios tiveram confirmações da doença, sendo que em cento e doze cidades, os casos foram contraídos na própria localidade. E os aeroportos de Londrina e o aeroporto do Bacacheri, em Curitiba, passam a ser operados pelo grupo CCR a partir do dia nove de março. No dia trinta e um, a empresa também assume o comando do aeroporto de Foz do Iguaçu e do aeroporto Afonso Pena, em São José dos Piais, na região metropolitana da capital. O grupo CCR recebeu ainda a concessão de outros doze aeroportos brasileiros nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco, Maranhão, Piauí, Goiás e Tocantins. O investimento previsto no total é de quatro bilhões oitocentos e sessenta milhões de reais ao longo de trinta anos. De Curitiba, Anderson Luiz, com as informações da rede AERP de Notícias, eu volto aí pro Bom Dia Cidade, Cadu. Muito obrigado, Anderson. Bom dia pra você. Bom dia aí pra todo mundo na rede AERP de Notícias. Amanhã você participa com a gente aqui no Bom Dia Cidade. Hoje à tarde você participa com o Anderson Santos dentro do Repórter 98. Beleza? Beleza, meu amigo. Feliz demais já, né? O futebol paranaense em ação na Copa do Brasil ontem com o SC Cascavel eliminando a Ponte Preta, gol do Diego de Aretha, né? Ainda foi bem demais, fez um gol legal depois ainda no lado do time do SC Cascavel. Hoje estamos aqui na torcida para Azuris contra o Botafogo de Ribeirão Preto às sete da noite, mesmo horário lá no Pernambuco tem Salguer e Santos. Você me desculpa dizer, mas eu não vou torcer pro Azuris, não. Não vou porque o Azuris foi quem tirou a picarana. Era pro Apicarana tá jogando hoje a Copa do Brasil e não esse Azuris aí. Ah, sacanagem, sabe? O Azuris, brincadeira. Não, brincadeiras à parte. Temos que torcer sim pro futebol paranaense, né? O Azuris fez a parte dele, né? Infelizmente foi logo contra o Apicarana Esportes. Mas dá nada não. O ano que vem o Apicarana Esportes vai estar disputando a Copa do Brasil, com certeza. Nós vamos subir esse ano. Vamos fazer um grande trabalho aqui pra buscar a elite do futebol paranaense. Mas eu prefiro não opinar sobre Salguer e Santos. Prefiro não opinar. Pode deixar. Festa de carnaval. Ah, a outra. Ai, ai, ai. Deixa quieto sobre Salguer e Santos. Dependendo do resultado de Salguer e Santos, o Anderson Santos vai fazer o Jornal Amanhã com a Alessandra, viu Anderson? Ô, louca, você tá tão pessimista. Ah, do jeito que a maré não tá pra peixe, viu? Então tá bom. Vamos aguardar, né? Vai ser o primeiro confronto da história entre os dois. Vamos ver como é que vai ser esse jogo do peixe com o carcará do sertão. Pois é, vamos aguardar pra ver. Bom dia, bom trabalho pra você e pra todo mundo aí na rede AERP, Anderson. Valeu demais. Eu que agradeço, Cadu. Grande abraço pra você, pra ler pros nossos ouvintes. Bom dia, pucariana. Tá aí o Anderson Luiz trazendo pra gente as informações da rede AERP de notícias. Vamos lá pro Vale do Ivaí. Bom dia, Cidade. Notícias regionais. Sete horas, trinta e três minutos, Welton Jones, bom dia. Alô, Cadu, bom dia a você, amigos que acompanha a programação da noventa e oito FM. Bom dia, Cidade. Manhã de quarta-feira de tempo nublado, viu, Cadu? Aqui no Vale do Ivaí. E de muitas informações e destaques que chamam a atenção no dia de hoje. Olha, entre as informações, né, os fatos aqui registrados pela área policial, região da 6ª Companhia de Vaiporã. Ontem a Polícia Militar de Vaiporã registrou uma ocorrência de furto qualificado. Foi na Avenida Ladislau Gil Fernandes. Teve ocorrência ontem também de perturbação de sossego na rua Clevelândia. A ameaça ontem foi registrada no Jardim Imperial, também na cidade de Vaiporã. Ontem teve ocorrência de violação de domicílio na rua São Paulo, na cidade de Vaiporã. Em Faixinal, a ocorrência de calúnia foi registrada na rua Projetada. Já em Borrazópolis, a Polícia Militar foi acionada ontem por uma ocorrência de injúria. Duas vizinhas acabaram se desentendendo. Uma delas disse que ia pegar um machado para partir para cima da outra. Polícia Militar precisou ser acionada e a ocorrência terminou na delegacia de Faixinal. Esse desentendimento aqui não foi divulgado o motivo da situação, mas a Polícia Militar foi acionada ontem para intervir nesse fato registrado na Avenida Rio Grande do Sul, na cidade de Borrazópolis. Parabenizar a equipe da Polícia Civil de Faixinal que conseguiram recuperar ontem uma motocicleta que havia sido furtada na cidade de Faixinal. Ela foi encontrada na área rural da cidade de Otigueira com chassi pinado. Até o bom trabalho do investigador Fernando Serpe, dos policiais que estavam de plantão, a moto foi encaminhada para o pátio da delegacia de Faixinal e a polícia está investigando essa situação, até já ter a identificação do principal suspeito de ter cometido essa situação. É um breve resumo de broncas, ocorrências do Vale do Ivaí, nessa manhã aqui na 98, Cadu. Muito obrigado, Elton Jones, de volta amanhã com a gente dentro do Bom Dia Cidade, agora vamos para as broncas aqui pela área do décimo batalhão e segunda companhia. Bom Dia Cidade, notícias policiais. Sete horas e trinta e cinco minutos lá em Marilândia do Sul, a gente teve um caso de ameaça ontem às onze horas da manhã, furto qualificado em Jandai do Sul às quatro e vinte da tarde, perturbação do trabalho sossego alheio na rua Rio Branco, centro da cidade às seis horas da tarde, ameaça no Matias Hoffmann às sete horas da noite na rua Floriano Volante, lesão corporal na rua Antônio José de Oliveira na Vila São Carlos, aqui em Apucarana às nove e meia da noite, furto qualificado no Michel Soni na rua Valdemar de Araújo Leite às dez horas da noite. Tivemos um cidadão que foi caminhado para a delegacia, estava com poção de drogas lá na rua quinze de novembro na Vila Regina. Tivemos ainda um roubo no Jardim Milani às duas horas da manhã de hoje na rua Otávio de Melo. Bom, são essas as broncas aqui pela área do décimo batalhão e segunda companhia, sétima companhia a gente ainda não recebeu o relatório, né, do trabalho feito pela polícia militar lá de Arapongas, deixa eu confirmar aqui, ó, deixa eu ver se chegou. Acaba de chegar o relatório aqui da sétima companhia, então vou passar rapidinho aqui, já vou abrir no meu celular mesmo, Alessandra, já abro, já fazemos tudo aqui, como diz o Faustão. Isso, fica à vontade, faça hoje. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, dura enxergar essas letrinhas miúdas aqui, mas vamos lá. Não são fáceis. Ai, ai, ai. Lá no Jardim Novo Horizonte, ontem às duas horas da tarde, a gente teve um caso de ato obsceno. Tivemos um caso de furto lá no Cascata, às quatro horas da tarde, violência doméstica lá no Palmares, às sete horas da noite, no Ulisses Guimarães, tráfico de drogas, esse fato aconteceu às oito e vinte da noite, violência doméstica lá no São Rafael, esse fato que aconteceu aqui às seis horas da tarde, são essas as broncas, então, aqui atendidas pela equipe da Sétima Companhia, lá na cidade de Arapungas. Bom dia, Cidade, um jornal moderno e bem informado. Sete horas, trinta e sete minutos, sete e trinta e sete, a Prefeitura de Apicarana, juntamente com o Trinta BIMEC, firmou a parceria, onde ex-militares, aqueles que não acabam continuando no Exército, possam buscar emprego, possam ter uma oportunidade no mercado de trabalho. E o Neno Leirós, que é chefe da Agência do Trabalhador de Apicarana, ele fala, além desse assunto, também fala das vagas de emprego disponíveis na Agência do Trabalhador aqui de Apicarana. Bom dia, Neno! Bom dia, Cadu! Bom dia, 98 FM! Quero agradecer a todos pelo espaço que vocês têm nos dado todos os dias, ajudando a divulgar as vagas de emprego, as ações da Agência do Trabalhador. E a agência vem com mais de 500 vagas abertas para você, trabalhador, que está em busca de uma oportunidade. E também aí, são centenas de vagas novas para o mês de fevereiro, Cadu. E também, realizamos ontem, né, uma grande parceria inédita entre a Agência do Trabalhador e o 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado. São os soldados que estão deixando o quartel, estão recebendo a baixa no dia 28 agora. E estivemos lá com a Agência do Trabalhador, estivemos lá também com o Centro de Qualificação Total, com Vilas Boas, o pessoal do Senac, o Lucas, o Rodrigo, também ofertando cursos de qualificação para esses jovens, né? Eles estão em busca de uma oportunidade, tenho certeza aí, que muitas empresas já ficaram interessadas, já na adesão desses jovens que estão saindo do quartel. E aí, realizamos todo o cadastro deles, a pretensão da área que eles querem começar a atuar. E aí, vamos estar agora encaminhando eles para fazer essas entrevistas de emprego. Foram cerca de 70 soldados cadastrados na manhã de ontem. E aí, agora, vamos dar toda a sequência, marcando entrevistas. E tenho certeza, Cadu, que vai começar o mês de março aí com carteira assinada, esses jovens também, que merecem uma oportunidade, que merecem começar a ingressar no mercado de trabalho aqui em Apucarana. Apucarana vem dando show na geração de emprego, 2021, como uma das cidades que mais gerou emprego. E tudo isso é uma grande parceria também entre a Agência Trabalhadora e o 30º Batalhão. Também temos que agradecer ao comandante, né? Que é o Flávio, que abriu as portas ali, para que nós possamos realizar esse trabalho. Agradecer ao prefeito Júnior da FEMAC, que deu total apoio ao vice-prefeito, nosso querido amigo palmeirense, né? Paulo Vital, que nos ajudou também bastante a estar divulgando, a conseguir realizar essa ação dentro do quartel, que é uma ação muito séria ali. Então, realizamos perfeitamente. E agora encaminhamos esses jovens para o mercado de trabalho. E agradecer a toda a imprensa aí que esteve cobrindo aí essa ação. E agora vamos dar sequência. E vamos aí também dar sequência nisso. Vamos voltar outras vezes, nas próximas baixas agora, para também esses jovens aí que estão disciplinados, estão prontos para começar a trabalhar, conquistar aí o seu emprego de carteira assinada. Então, a agência aí vem com várias vagas, no setor da indústria, do comércio, do vestuário, da construção civil. São cerca de 500, mais de 500 vagas para este mês de fevereiro. Então, você trabalhador também, que está em busca dessas vagas, possa vir aqui na agência trabalhadora. Vamos atender você e vamos encaminhar você para essas vagas de emprego. Cadu, um grande abraço a você, um grande abraço a toda a sua equipe aí. E que vocês possam ter um ótimo dia. Contamos com você. E dá uma passadinha aqui, se você tiver um tempinho, vem tomar um café aqui com a gente também. Você também, trabalhador, Cadu, é bom falar, que está com alguma dúvida, algum problema no seguro-desemprego, e possa vir na agência, que vamos também ajudar você a resolver. Então, a agência trabalhadora fica na rua Renê Camargo, de Azambuja, 705. E eu aguardo vocês, Cadu. Um grande abraço. Abraço, Neno. Está sempre participando com a gente. Esse é parceiro também. Pode deixar, Nena, assim que sobrar o tempinho, eu vou aí tomar um café com você, viu? E você que quer saber sobre vagas de emprego, basta acessar o nosso site, 98fmeapucarana.com.br. Quantas vagas hoje, Alessandra? Mas, menino do céu, você me pegou no pulo agora, hein? Mas no dia de ontem... 549. É, no dia de ontem era 527. É, 549. Então, deve ser mais ou menos isso aí. Continua tendo números altos, né? De vagas que a gente tem aqui em Apucarana. Para mais informações, você pode ligar 3423-1376, ou 3423-5266. Minuto Paraná. Notícias tão dinâmicas quanto o avanço do nosso estado. Mais duas escolas estaduais tiveram as obras concluídas e entregues no Paraná. Uma em Campina Grande do Sul e outra em Cornélio Procópio. O governo do Paraná repassou 15 milhões de reais para o tratamento de câncer. O recurso será utilizado no costeiro de procedimentos oncológicos em 14 hospitais de todo o estado. Mais de 40% das crianças estão vacinadas contra a Covid-19 no Paraná. A força-tarefa do governo do Paraná tem garantido a distribuição de doses de forma rápida. Fique atento ao calendário de vacinação e vacine-se. Paraná, governo do estado. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas e quarenta e dois minutos. O pessoal está pedindo para avisar o semáforo da Nagibi Dyer com a Rio Branco. Já foi reestabelecido. Agentes de trânsito já tiveram por lá. Semáforo voltou a funcionar. A da Munhoz da Rocha também já voltou a funcionar. E agora estão mandando para a gente aqui que lá na Minas Gerais ainda está intermitente. Então a gente fica no aguardo que lá na Minas Gerais possa ser resolvido essa questão aí. A prefeitura, né? Através do prefeito, encaminhou a Câmara Municipal de Vereadores projeto de lei que autoriza aumentar o valor do piso salarial dos professores da rede municipal de ensino. E o prefeito Júnior da FEMAC falou a respeito. Exatamente. Nós vamos seguir o piso nacional colocado pelo governo federal e mandamos para a Câmara. É necessário ter a nossa autorização do Legislativo. Então eu quero agradecer aos vereadores que nos acompanham, que nos ajudam na gestão pública e eles vão fazer a votação. Nós vamos, aprovado na Câmara, vamos aplicar não só, vamos aplicar em toda a carreira. do Magistério de Apucarana. Tanto o piso como essa variação em todas as tabelas que nós temos do Magistério de Apucarana. Então assim que for aprovado na Câmara, queremos colocar ainda na folha de fevereiro. Certo? Nessa folha que nós vamos fazer. Então vamos aguardar, mas eu tenho certeza, confio nos vereadores, sobretudo os que nos ajudam, no dia a dia da gestão, que tem batalhado junto comigo, lutado para desenvolver Apucarana. Eu tenho certeza que esses vereadores têm um carinho grande pelas professoras, por todo o pessoal do Magistério Municipal e conto com a aprovação desse projeto para que a gente coloque ainda nesta folha de pagamento. Por isso nós convocamos, através do presidente Poim, falamos com o presidente Poim, convocamos sessões extraordinárias exatamente para votar entre outros projetos, esse sobretudo, mas tem outros projetos que vão ser votados juntos, projetos que falam também do concurso que nós vamos fazer, algumas adequações de cargos que nós vamos fazer. Então, queremos acreditar que nós teremos a aprovação desse projeto do Magistério, dos demais também, sobretudo para colocarmos já nessa folha de pagamento. Então está aí o prefeito Júnior da FEMAC falando sobre esse projeto que vai ser encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores. Ó, a Pucarana ainda está sofrendo com mato e lixo acumulados em alguns terrenos baldios da cidade. É o tal de grama alta, mato, lixo, calçadas mal cuidadas, que é ideal para a proliferação de ratos, baratas, aranhas e o inimigo público número um, que é o mosquito da dengue. Por isso, você que é dono de um terreno baldio, cuide dele, ajude a cidade a acabar com esse tipo de problema. Afinal, em terreno limpo, doença não faz festa. A Pucarana, prefeitura da cidade, fé, esperança e trabalho. Estou falando disso daqui porque estou recebendo aqui inúmeras, inúmeras, mas inúmeras mensagens de ouvintes mandando fotos, inclusive, de terrenos com mato alto. Gente, procure Secretaria de Meio Ambiente e faça a denúncia, tá certo? Secretaria de Meio Ambiente para vocês. Aí, certamente, eles vão encaminhar para o serviço público, mas a Secretaria de Meio Ambiente, 3423-0142, tá certo? Você está com problema de mato alto, terreno baldio aí do seu lado, do lado da sua casa, aciona a Secretaria de Meio Ambiente, fiscais vão lá, se precisar, vão acionar aí o pessoal do serviço público para fazer limpeza, roçagem e aí vai no IPTU do proprietário do terreno. Tá certo? São muitas, não dá para falar aqui, mas são inúmeras mesmo. A gente sabe a questão da chuva, o mato alto, o mato vai crescer mais rápido ainda, não tem jeito. Então, vamos procurar a Secretaria de Meio Ambiente para ver se o pessoal pode fazer para vocês aí. Tá certo? Se eu fosse falar todos aqui, Alessandra, que estão chegando, eu vou passar o resto do jornal só falando de terreno baldio aqui, que o pessoal está reclamando, que está entrando um bicho dentro de casa, rato, aranha, escorpião, enfim, então acione a Secretaria de Meio Ambiente, 3423-0142, o pessoal vai orientar vocês aí da melhor maneira possível. Tá certo? Sete horas, quarenta e dois minutos. A notícia que você precisa e quer saber. Bom dia, cidade. Sete e quarenta e seis, eu atrasei o relógio aqui, são sete e quarenta e seis, não sete e quarenta e dois. Alessandra Gonçalves. Vamos lá, já que a gente está falando aí nessa questão de escorpião e tal, olha o que aconteceu na cidade de Mariluz. A equipe de vigilância ambiental e sanitária de Mariluz encontrou 224 escorpiões no quintal de uma casa só. Uma casa, gente. A fiscalização ocorreu após o morador do local ser picado por um dos animais peçonhentos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a reação à picada não foi grave e o morador passa bem. A informação foi divulgada no dia de ontem. Encontraram muitas madeiras no terreno e foram fazer a retirada dos escorpiões. Em apenas uma residência, retiraram 224 escorpiões. Foi conversado com o responsável pelo domicílio para fazer a retirada das madeiras e todos os entúrios de construção, disse aí a secretária de saúde lá da cidade de Mariluz. De acordo com o Ministério da Saúde, o escorpião amarelo é uma das espécies de maior preocupação em razão da gravidade do envenenamento que pode levar a vítima à morte. Na fiscalização em Mariluz, a maioria dos animais era de espécie de cor amarelo. Para evitar os animais na cidade, que tem cerca de 10 mil habitantes, a prefeitura começou uma campanha de orientação. Por isso que a gente fala que é super... O ideal é você sempre estar olhando para o seu quintal. Tanto para escorpião, para baratas, para aranhas e até mesmo para o mosquito da dengue. A gente está nessa época de calor, onde o sol aparece, vem aquela chuva, faz as poças d'água. Isso é o que o mosquito da dengue mais gosta, aquela água parada depois das chuvas e o calorão. E querendo ou não, quando se tem muito entúrios, muito madeiras, muito lixo, muita coisa acumulada no seu quintal, também pode aparecer, então, os escorpiões e também as aranhas. Sempre é bom deixar limpo e por isso que eu sei que o pessoal fica na bronca quando tem um terreno baldio e que lá o proprietário está nem aí, deixa tudo a Deus dará e ainda tem as outras pessoas que aproveitam e falam, ah, o terreno está baldio, vou jogar um lixo aqui para só acumular mais um pouquinho, né? Eu acho que às vezes também as regras para as pessoas que têm o seu terreno baldio tinha que ser um pouquinho mais branda, doer um pouquinho mais no bolso para eles manterem também o seu terreno ali limpo. Trazendo uma outra informação para você, o 2098, a Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de fevereiro do Auxílio Brasil aos beneficiários com número de inscrição social NIS de final 8, tá bom? Então, 8 é o final que recebe no dia de hoje, o auxílio que o valor do benefício, o valor mínimo é de 400 reais e para tirar qualquer informação, você pode baixar no seu celular os dois aplicativos, tá? o Auxílio Brasil que é desenvolvido para o programa social e também o Caixa Tem que é usado para acompanhar as poupanças digitais do banco, tá? Para encerrar, tu não jogou na Mega Sena, né, Cadu Freitas? Vou até abrir a câmera aqui para você. Tu não jogou. Não joguei. Eu também não joguei. Falo, falo, mas também não faço. Ah, mas eu sou frozen, não adianta eu jogar não. Ah, você não sabe? Vai que um dia você desbrocha, let it go. Não vê que você vai de desbrocha para o meu lado, não. Vai lá, daí você pode ganhar, viu? Não vê que você conversa para o meu lado, não. Presta atenção. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.456 da Mega Sena, tá? Foi sorteado no dia de ontem porque essa semana tem a Mega Sena do Carnaval. Por isso, são três sorteios, tá bom? E aí, o prêmio era de 37 milhões, agora foi para 40 milhões. Números sorteados, também esses números que estão saindo, gente, pela hora da misericórdia, né? 28, 34, 40, 41, 52, 55. Vou repetir. 28, 34, 40, 41, 52, 55. E aí, a gente teve quina 31 apostas ganhadoras, apenas duas apostas aqui do Paraná fizeram a quina da cidade de Londrina e a outra da cidade de Obiratã e vão receber 81.253 reais, Cadufreitas. Já a quadra teve mais de duas mil apostas e olha o valor da quadra, hein? 1.394 reais. Dava para fazer aquele churrascão com bananinha, picanha, com tudo, né, já? Sim, com tudo. Próximo sorteio na quinta, gente. 40 milhões, tá? Boa sorte aí para você que adora fazer uma fezinha. 7 horas 51 minutos, 7 e 51. Bom dia, Cidade. A notícia em primeiro lugar. 7 horas 51 minutos. Avenida de ligação entre a Vila Reis e o Jardim Curitiba tá recebendo capa asfáltica. O prefeito teve por lá ontem e fala a respeito. Estamos já colocando a capa asfáltica, uma obra importante, uma obra que nós queríamos fazer ligando o Jardim Curitiba-Vila Reis, Vila Reis ao Jardim Curitiba, né? Nós já havíamos feito a ligação do Jardim Curitiba com a trincheira do Exército e essa obra é uma obra grande, uma obra complexa, teve desapropriações, a prefeitura pagou as desapropriações, uma obra de mais de 800 metros, em torno de 800 metros, é uma avenida com 9 metros de largura. Agradecer aqui ao vereador Marcos da Vila Reis que conseguiu junto ao deputado federal Diego Garcia uma parte dos recursos que nós estamos gastando, conseguiu quase um milhão de reais. Então a obra tá saindo e estamos colocando lá o asfalto, né? A capa asfáltica, já fizemos toda a parte de drenagem, foram realocados os tubos da Sanepar, fizemos o meio fio, fizemos as bocas de lobo, fizemos a base de pedra e hoje, até o final da semana, se Deus quiser, terminamos de colocar a capa asfáltica naquela obra tão importante que vai ligar definitivamente a Vila Reis, Jardim Curitiba, toda a Pucarana, sem precisar usar a duplicação que foi feita lá. A iluminação já foi colocada, toda iluminação de LED, iluminação de LED já foi colocada, essa obra só não saiu antes, porque como nós temos uma parte do recurso que é do governo federal, então nós temos que seguir os trâmites da Caixa Econômica, mas seguimos todos os trâmites e é uma alegria muito grande estar finalizando essa obra aí. O pessoal do Jardim Curitiba podendo acessar com bastante qualidade, com bastante segurança, todos os serviços que nós temos disponíveis na Vila Reis, CRAS, Escola, CEMEI, UBS, tudo que nós temos na Vila Reis, a vida religiosa, a vida social, de todo mundo ali, ligando a cidade, ligar a cidade, esse é um dos maiores intervaios que nós estamos fazendo na cidade de Aucarana. Sete horas e cinquenta e três minutos, importante obra essa para ajudar o pessoal ali, tanto do Jardim Curitiba, quanto também da Vila Reis. Cotação do Mercado Econômico. Sete horas e cinquenta e três minutos, o dólar teve queda ontem de um ponto zero sete por cento e começa o dia cotada cinco e cinco. O euro teve queda de zero ponto noventa e dois por cento, começa o dia cotada cinco e setenta e dois. Bovespa teve alta de um ponto zero quatro por cento, começa o dia com cento e doze mil oitocentos e noventa e um pontos. Bitcoins tiveram alta três ponto zero seis por cento, começam o dia cotados a cento e noventa e oito mil quatrocentos e seis reais. Bom dia, cidade. Notícia do esporte. Oferecimento Empório Estamp. Sete horas e cinquenta e quatro minutos, Corinthians tem novo técnico, Alessandra Gonçalves. E é um português, mais um português chegando aqui no Brasil para trabalhar dessa feita aí na equipe do Corinthians. Cadê o nome do homem? Quem seria ele? Cadê o nome do homem aqui? Eu não vi nada não. Aqui ó, Vitor Pereira. Ele já foi bicampeão português e agora ele está a caminho de São Paulo para assinar o seu contrato com o Corinthians. Então o Corinthians já tem aí treinador, o novo treinador do Corinthians, é o Vitor Pereira. Mais um... Boa sorte aí para o Corinthians. O que você está me dando? Agora não, não para de chamar mensagem devido a sua... Abraço o pessoal que está mandando mensagem aqui. Amanda. O que eu falei? Essa parada que você falou aí, não tem nada disso não, viu gente? Da Frozen? Não, é, da Frozen. Não, gente. Bora, let it go. É, let it go. Não tem negócio de desabrocha, de brocha que não, viu Amanda? Não, mas eu quis dizer... O Elton também está me joando aqui. Abraço para o Elton, João Paulo, o pessoal da Criativa aí. Não tem esse negócio não. É questão do jogo. Tipo assim, ele falou que é muito pé frio. Eu falei, não, vai que desabrocha. Vem aí, o pé fica quente, né? Entendeu? Tem que jogar. A gente nunca sabe o dia de amanhã. É. Bora falar de futebol. Pegou mal aí esse negócio que você falou aí. Ó, vamos falar o resultado de ontem pela Libertadores. O Fluminense venceu milionários por 2 a 1. Estreia do Fluminense. Estreou bem, de virada. Lá no Helio Campin. Então aí, Fluminense fazendo 2 a 1 para cima do milionários. No Amistoso, o Brasil empatou com a Finlândia. Pela Copa do Brasil, o Largato empatou com o Figueirense. O Figueirense está classificado. E aí a gente teve, né? A Ponte Preta enfrentando o Cascavel. E o Cascavel teve 3 gols anulados. E mesmo assim, venceu a Ponte Preta. Está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Realmente, a Ponte Preta ontem estava com a Macaca. Não, não. Quem estava com a Macaca era o Cascavel. Não, mas a questão, quando você não fala que a gente está com a Macaca, é porque as coisas não estão dando certo? Então, não deu certo para eles. Três gols anulados aí do Cascavel. Fizeram de tudo, mas não deu. E a Ponte venceu. A Ponte foi eliminada. Pela Libertadores, lá no Uruguai. O Plaza e a Colônia venceu o The Strong antes da Bolívia por 2 a 0. O que mais que nós tivemos aqui ontem? A Liga dos Campeões. O campeão mundial. O verdadeiro campeão mundial, o Chelsea. Venceu o Lili da França por 2 a 0 no Stanford Bridge. E lá no estádio de La Cerâmica, Vídia, Real e Juventus empataram em 1 a 1. Deve ter sido sensacional esse jogo. Pois é. Falar em jogo sensacional... Sete horas da noite, lá no Salgueirão, vai ter o quê? Salgueiro e Santos pela Copa do Brasil. Palpite, Alessandra. Salgueiro! Desde pequenininha, torço para o Salgueiro. Não estou virando São Paulino não, viu, Juliano? Você está louco, rapaz. Vai dar tudo certo. Salgueiro e Santos. Vale frisar o seguinte, Copa do Brasil. O empate é do Santos. Se o Santos empatar, classificado para a próxima fase. Se perder hoje... Meu Deus do céu. Olha, empate. Eu estou aqui com o Natan Silva. O Natan falou assim, o Cadu, o Santos, na verdade, não precisa de técnico. Mas sim de um time inteiro. Na fase que está. Boa! Na fase que está. E tem o detalhe, o time visitante joga pelo empate. Então, o Santos precisa apenas de um simples empate. 0 a 0. 0 a 0, estamos na próxima fase. Entendeu? Gente, que fase, né? Nossa senhora. Se perder, rapaz, vai ser sensacional isso aí, hein? Ainda pela Copa do Brasil, a gente também vai ter aqui o Cruzeiro enfrentando o Sergipe. Ainda hoje, a gente também vai ter outros jogos aqui que são importantes. Nós temos bastante jogos da Copa do Brasil, né? Por exemplo, Recopa Sul-Americana, Atlético Paranaense e Palmeiras vão estar se enfrentando na Arena da Baixada às 9h30 da noite. Eu vou de Atlético Paranaense. Ah, a gente sempre vai, né? Eu vou de Furacão, hein? Isso aí. Muito bem. Vai ser 3 a 1 pro Furacão. E outro jogo pra lá de emocionante hoje é pelo Campeonato Carioca às 8h da noite. Bota Fogo e Flamengo. É, o Bota Fogo vai botar fogo no Flamengo, vocês vão ver. Muito bem. Vai ser sensacional. Pela Liga dos Campeões, teremos aí o Benfica recebendo o Ajax da Holanda e o Atlético de Madrid recebendo o Manchester United, ambos os jogos às 5h da tarde. É, pela Libertadores da América, o que a gente vai ter da Libertadores? O Bolívar vai estar recebendo o Universidade Católica às 7h15 da noite. América Mineiro. Alô, alô, Anderson Santos. Anderson Luiz, né? É. O América Mineiro vai enfrentar o Guarani do Paraguai às 7h15 da noite. Então tá aí o América Mineiro estreando na Copa Libertadores da América. Ainda pela Libertadores, o Adax Italiano vai estar recebendo o Estudiantes às 9h30 da noite. O Barcelona do Equador vai estar recebendo o Universitário do Peru. Então são esses os jogos de hoje aqui que chamam a atenção. Pela Copa do Brasil tem bastante jogo aqui. Tem bastante. Mas a gente fala, tem o Tum Tum. Tum Tum vai enfrentar o Volta Redonda. De onde seria Tum Tum? Será que algum dos nossos ouvintes pode nos avisar aí de onde seria Tum Tum? Você sabe, Alessandra? Eu tô pensando em uma música aqui que fala Tum Tum. Mas vamos deixar pra lá, né? Mas eu não faço a mínima ideia de onde seria Tum Tum, não. Pois é. Mas a gente já vai, vai. Eu vou... Fala os outros jogos que eu vou olhar aqui de onde é o Tum Tum. O Tum Tum? Então vamos lá. Outros jogos. Bom, pela Copa do Brasil a gente vai ter então o Tum Tum enfrentando o Volta Redonda. O que mais aqui que tem de Copa do Brasil? A gente vai ter... É do Maranhão. É do Maranhão. O Azures enfrentando é o Botafogo de Ribeirão Preto, né? O Azures que é aqui do Paraná. O Asa vai enfrentar o Cuiabá. Também jogo esse às sete horas da noite. É, pela Copa do Brasil são esses. Ah, ainda tem aqui o Glória do Rio Grande do Sul. Ó Glória. Enfrentando o Brasil de Pelotas. Isso aí. E ainda teremos Tocantinópolis enfrentando o Náutico. Também Atlético da Bahia enfrentando o CSA. Então são esses os jogos da Copa do Brasil. Tum Tum, da onde que é? Maranhão? Maranhão. Maranhão. Então tá aí, ó. Então tá aí. É a Copa do Brasil. São mais de 80 times. Tem time de Tocantinópolis lá do país aí. Enfrentando o time Tum 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 Bateu. Mandaram aqui avisar você da música. É, mas eu não queria falar, né? E vamos ver se vai ter algum... O ano passado, qual foi que o São Paulo sofreu lá, gente? O Piu 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 I? O que é? Piri Piri? Piri Piri. Vamos ver quem vai ser os times desse ano que vão sofrer. Com os times pequenos, né? É, eu acho que o sofrimento já começa hoje. Ei, salgueiro que nos dá alegria. Ai, meu pai. Haja coração, como diz aí o grande Galvão Boeiro. Haja coração. Muito bem. Oito horas, um minuto. Momento do Esporte volta amanhã sempre no oferecimento da Emporio Estamp. Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. Oferecimento Emporio Estamp. Neste ano, a Emporio Estamp completa 10 anos. São 10 anos de parceria com os colaboradores e clientes. E durante essa década, a Emporio Estamp cresceu com a ajuda de todos vocês. Hoje, são 10 lojas espalhadas pelo Brasil, levando qualidade e bom atendimento. E para comemorar durante todo o ano, a Emporio Estamp estará com promoções interdíveis. Visite uma das lojas e aproveite. Emporio Estamp, em Apucarana, Rua Jornalista Canela Balte, 31. Informação. Bom Dia Cidade. Entretenimento. Bom Dia Cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom Dia Cidade. Oito horas, dois minutos. Bom Dia Cidade vai ficando por aqui. Volta amanhã às dez para sete da manhã. Alessandra Gonçalves continua com vocês até o meio-dia, né Alessandra? Lembrando que continua a vacinação aqui em Apucarana, tá bom gente? A vacinação é de domingo a domingo para todos os públicos vacináveis. Crianças de cinco a onze anos e também doze anos para a primeira dose, segunda dose de AstraZeneca, Coronavac e Pfizer. A dose reforço para você que já tomou há quatro meses a sua segunda dose. E também a dose reforço da Janssen, tá? Boa vacinação começando daqui a pouquinho às oito e meia da manhã. Indo até às cinco horas da tarde no Complexo Esportivo Lagoão. Carnaval tá chegando, você que tá se preparando aí pra pegar a estrada, pra viajar. Não tomou a dose reforço ainda? Não tomou a segunda dose? Vá e se imunize. É fundamental pra que na volta desse carnaval não tenhamos novamente uma crescente dos números da Covid. A Prefeitura, a Altaquia Municipal de Saúde estão fazendo o apelo. Vá tomar a vacina, tá certo? Vá tomar a sua vacina. É fundamental nesse momento a imunização, pra que não haja novamente uma crescente nos números da Covid, como teve aí após as festas de fim de ano. A gente torce pra que esses números baixem cada vez mais. É o que a gente torce. Mas pra isso, cada um tem que fazer a sua parte. Vá tomar a segunda dose, a dose reforço, você que precisa. E você que ainda não tomou a primeira dose, vá tomar a primeira dose também, como disse a Alessandra, pra todas as idades. Bom trabalho, Alessandra. Obrigada. Pra mais informações, acesse noventa e oitofmapucarana.com.br. Nosso site tá lá atualizado pra você, com notícias fresquinhas. Tá certo? Amanhã, dez pra sete, nos falamos com Bom Dia Cidade. Tenham todos uma ótima e abençoada quarta-feira. Fiquem com Deus. Bom Dia Cidade. Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de vinte e cinco anos, no setor de transporte de cargas. Hoje é referência de qualidade e excelência. São treze filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná e também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. Quarenta e três, três, quatro, dois, três, oitenta e sete, quarenta e sete. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Farmácia Saúde. As Farmácia Saúde tem parcerias com vários laboratórios de medicamentos, onde você pode ter até setenta por cento de desconto. Fale com um de nossos atendentes e saiba mais sobre este benefício. Se preferir, pode nos chamar no WhatsApp. Nove, 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 zero, cinco, oito, quatro, oito, cinco. Farmácia Saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos. E é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótems das lojas do Condor. Depois, é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Você ouviu o Bom Dia Cidade. De segunda a sábado, das seis e cinquenta às oito horas.